E aí galera, estamos aqui com o SSD da Kingston de 480GB e o SSD da Patriot de 120GB. Eu vou rodar esse teste aqui 3 vezes porque aí o programa faz a média dos resultados. O meu disco C, que é o SSD da Kingston, está com 24% de uso apenas. E o SSD da Patriot está com nada de uso, ele está com 0%. O SSD está totalmente livre. Então vamos rodar os testes aqui nos dois programas. E vamos ver no final qual vai ser a média de resultados entre eles. Vale lembrar que um SSD com capacidade maior tende a ter um desempenho melhor do que um SSD menor, como um de 120GB. Mas mesmo assim dá para a gente ter uma ideia se vai ter uma diferença muito grande de leitura e escrita nos testes sequenciais e testes randômicos, nos quais ele faz leituras aleatórias e escritas aleatórias. Vamos ver aqui se vai ter uma diferença muito grande entre esses dois SSDs, que são SSDs de entrada e SATA 3 no mercado. Então vamos lá, vamos passar para o teste aqui do Kingston e depois eu volto com os resultados. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então pessoal, estamos aqui de volta com o nosso teste finalizado. Vale lembrar que eu fechei todos os programas, desabilitei o antivírus para a gente ter o mínimo de interferência aqui no nosso teste. E mesmo assim, o nosso Kingston foi bem superior aqui nos testes sequenciais ao SSD da Patreon. Nós tivemos 534 contra 337 e 461 contra 279 de velocidade de escrita. Os testes aleatórios são tanto escrita quanto leitura aleatória no disco, contra o teste sequencial. O teste sequencial tem uma velocidade realmente superior aos testes aleatórios. Mas mesmo assim, o nosso SSD pequeno da Patreon foi superior ao Kingston nesse quesito de teste aleatório. Mas nas velocidades sequenciais, que são as velocidades comerciais anunciadas, ele foi bem inferior ao Kingston e foi também inferior ao que ele promete aqui na caixa dele. Ele promete velocidades de 560 MB de leitura e 540 MB de escrita. Foi bem inferior ao que ele promete e inferior também ao próprio Kingston. Para você ver que dois SSDs de entrada também tem suas diferenças. É claro que os SSDs são de tamanhos diferentes, mas mesmo assim eu achei que o resultado foi bem inferior ao Kingston. Inferior inclusive ao que ele promete aqui. Bem, por isso vale a pena você olhar benchmarks de SSDs e também pesquisar bastante antes de comprar o SSD, mesmo que seja um SSD de entrada. Todos os dois SSDs aqui estão conectados via SATA 3 e curiosamente o Kingston foi superior em um quesito e o Burst da Patriot foi superior em outro quesito. Mas no geral o Kingston se saiu melhor aqui nesse teste. Mas é isso aí galera, se você gostou do vídeo dá o like, fique ligado nos próximos vídeos, um grande abraço, eu fico por aqui e até a próxima.